E aí, brother, como é que vocês estão, rapaziada? Tudo bem com vocês? Bom, rapaziada, nesse vídeo aqui, você que é inscrito, que me acompanha aí o meu canal, eu tirei a tinta do meu aro, tirei, deixei a cor do aro original, e eu não gostei muito da senha original, o que eu resolvi? Vou estar pintando, como vocês viram, já estou em meio na capa aí, vou estar pintando de preto, mano, o aro certo, eu já pintei de preto, já pintei laranjado, já pintei de vermelho, né? A última aí estava de laranjado, eu já tirei, já fiz vídeo para vocês, está aí no canal. Então, nesse vídeo aqui, vou estar pintando de preto o aro, que é uma cor que ela não chama muita atenção, mas também não fica muito discreto, né? É uma cor normal, que fica bastante bonita a moto, então vou pintar aí para vocês de preto o aro, né? Espero que vocês gostem, e você que é inscrito aí já viu, minha moto com o aro preto aí pintado. Então, a gente vai pintar de spray, que é uma tinta, que ela é mais prática, né? E ela seca rápido, só não é muito forte, porque ela é prática e faz no estante, né? E uma tinta mais forte é a tinta de lata, com o motorzinho aí demora mais, mas dura bem mais. Então, vamos partir, vamos pintar aí o aro de preto, e vamos ver como é que fica o resultado final. Tamo junto? É nóis! Aqui, rapaziada, a minha moto tá assim, ó, como vocês estão vendo, a original, né, mano? É o aro da cor original, e eu vou pintar de preto, né, mano? Então, eu vou voltar aqui para mostrar a ela como é que ela vai ficar nesse mesmo lugar, só que de preto. Então, gravem aí, como vocês estão vendo ela aqui, vou dar uma lavada nela, limpar o aro, insolar os raios, insolar a lateral dos pneus aí, para não estar pintando hoje de preto também, certo? Então, vamos aí, né, partir para pintar os aro, tamo junto, né, mano? É nóis! Rapaziada, esse daqui é o que eu vou usar para estar pintando, certo? Ó, as cores que eu já pintei, já pintei de preto o aro, já pintei de laranjado, e já pintei de vermelho o aro da minha moto 110i. Dessa vez eu vou estar usando fita crepe e fita isolante, certo? Fita isolante para isolar o pneu, a lateral do pneu, e fita crepe para isolar os raios, né? Porque eu estava isolando antes com fita isolante, fica mais ruim, eu acredito. Então, eu vou testar agora com fita crepe, que é mais frágil, e fica melhor para retirar dos raios, certo? Então, esse é o material que eu vou usar para estar isolando, e depois para estar pintando, né? Vou lavar a pó para pintar aqui, limpar os raios direitinho, limpar os raios não, limpar o aro, né, para pintar, e futuramente eu limpo os raios para deixar ele bem brilhante, certo? Então, vamos lá, né, lavar a pó para em seguida estar pintando aqui o aro de preto. Então, é isso. Então, vamos lá, né, lavar a pó para pintar aqui, limpar os raios direitinho. Então, vamos lá. Aqui, rapaziada, já estou isolando com a fita crepe aqui, ó. Estou usando essa fita aqui, como vocês estão vendo. E aqui na frente eu já comecei a isolar os raios. E aqui atrás, pessoal, eu já terminei de isolar os raios, certo? Como vocês estão vendo aí, ó. Falta eu pintar o cano de escape aqui, né? Tem que comprar uma tinta em alta alta temperatura. E já terminei de isolar os raios. Falta isolar essa lateral do pneu. Para que a tinta não pinte, né, o pneu. Não pinte só o aro. Então, é isso. Vamos dar continuidade aqui. Né, mano? Vamos desisolar os raios. Ok, rapaziada. Já terminei de isolar os dois raios. Como vocês estão vendo aí, ó. Está assim, isolado. Então, vejam aí como é que está antes. E vejam depois como é que eu... Quando eu vou pintar, né? Pintar de preto aí. O spray. Então, vai... É... Ficar bastante diferente. Bastante legal. Porque eu já pintei também. Já sei demais como é que vai ficar. Está faltando protetor de carenagem, né, rapaziada? Que eu vou sortear daqui. É isso aí, rapaziada. Então, vamos pintar o aro aí de preto. E é nóis. Compartilha o vídeo. Se inscreve no canal. Tamo junto, hein? Eita, bonita a pau por centésia aí. Assim, hein? Bem dizer, original, hein? Rapaziada, acabei de isolar totalmente o pneu dianteiro, né? Como vocês estão vendo aqui, ó. Insolei um pouquinho a lateral do pneu. Para não estar pintando o pneu. E isolei todos os raios. Como vocês estão vendo aí. Está vendo? Limpei aqui, ó. Está bem limpinho aqui. Para estar pintando de preto, certo? Então, vou pegar o spray aí. Vou começar a pintar. Depois que eu pintar aqui, passar a primeira mão. Passo duas mãos. Quando eu passar a primeira mão aqui, rapaziada. Eu vou... Insolar aqui o pneu. Para insolar o pneu aqui. E vou estar mostrando para vocês como é que ficou, certo? Então, vai ser um corte bem rapidinho aqui. Rapaziada, já terminei aqui de pintar, certo? Já passei a primeira de mão. Passei a segunda. E já secou, mano. Já secou. E agora eu vou passar o quê? Verniz em spray. Para ficar brilhando daquele jeito, mano. Está bonito. Pretinho assim. Está bonito demais. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, certo? Vou passar o verniz. Esperar secar. Quando secar, vou estar filmando para vocês. E mostrando como é que ficou, mano. Vou estar mostrando lá a André também. Né? E preto, mano. Preto fica bastante bonito. Vocês vão ver. Eu acho que vocês vão gostar, hein? Então, deixa o like aí. Compartilha. Comenta aí se você vai gostar dessa cor aí de novo. Do ar da minha Pop 110i. E não se esquece do sorteio do protetor de carenagem da minha Pop 110i, certo? Dia 23 do 8. Ou antes, né, mano? Então, dá uma olhadinha lá no meu Instagram. Se liga. É nóis. Dois mil anos depois. E, rapaziada. Está pronto. Terminei de pintar, mano. Ontra noite, né? Terminei de pintar. Então, deixei de ontra noite para hoje de manhã. Enxugando aí. E a moto já está ali na frente. E já vocês vão ver aí um pequeno clipe aí mostrando a pintura aí preto. Que já é inscrito no meu canal. Já viu na minha moto com aro preto. Mas quem não viu vai ver de novo aí. Vê como é que ficou. Prefiro assim, mano. Eu acho mais bonito preto. Né? Ele nem é muito exagerado. E nem é simples. Ele fica ideal na moto. Tá com preta, certo? A Pop é branca. Então, é isso aí, mano. Então, conferir um pequeno clipe. Compartilha. Se inscreve no canal. E tomo junto, hein, mano. Andai. E aí 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 Rapaziada O que vocês acharam, mano? Gostaram aí da nova pintura Preto aí É um preto brilhoso, né Mais ou menos, eu passei verniz Então ficou mais brilhoso ainda Então se você gostou, deixa bastante like aí Se inscreve no canal se você não é inscrito Tamo junto, não sei se eu já cheguei Não sei, né, mano, se eu já cheguei a 50 mil inscritos Se eu não cheguei ainda, vamos lá, compartilhar Vamos se inscrever no canal, né, mano Se a gente chegou a 50 mil inscritos Tem um clipe aí no canal, né Disponível pra você dar uma olhada Então, dá uma olhada lá que ficou top, mano Na nova música aí Lembrando que já tem um clipe no canal Esse é o segundo clipe no canal Se já chegou a 50 mil inscritos E chegou, vamos por rumo a 100 mil inscritos Se Deus quiser, pra gente ganhar essa placa aí Certo? Tamo junto, é nóis E até o próximo vídeo Fuuuui Vencedor pra sempre, jefes Demissais na minha mente Aparecendo os questionamentos Se eu iria conseguir Joga fora meu tempo Muitos deslikes No meu vídeo Pouca visualização Tchau 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 Tchau